Música Aleluia Pela via dolorosa Chegou Chegou Certo homem Carregando Um bagulho Muitos Queriam ver O homem Condenado A morrer Ele estava Conferido E seu braço Pai Coroado Com espinhos Ele foi E do Ele foi Ele foi Para quem escolheu Dar a vida Por ti E por Pela via Dolorosa Meu Jesus Sofriu Deu Ele foi Ele foi Tão ferido E sangrava-se Coroado Coroado Com espinhos Ele foi Coroado E em Coroado O Homem Condenado Do Amor 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 Dolorosa miles Amor 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 Santo Amor 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 Pela via dolorosa, meu Jesus, sofreu assim, Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu a cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, meu Jesus, sofreu assim, Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu a cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, meu Jesus, sofreu assim, Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu a cruz em Jerusalém. Pela via dolorosa, meu Jesus, sofreu assim, Jesus se entregou, mostrou o seu amor, morreu a cruz em Jerusalém.